Fala galera do Júnior Manella, eu sou o Sene Rapaziada, hoje eu vou trazer um vídeo muito legal aqui pra vocês hoje Muito legal não, um vídeo meio curioso Vocês viram, ao decorrer da semana aí, que teve um vídeo Que o Cauã, ex-corte da Manuela, beijou a Lacerda E a Manu ficou com... meio estranha Eu acho, pelo que eu entendo de mulher Que ela ficou com ciúmes E o Cauã queria saber o porquê que ela ficou com esses ciúmes Eu também achei muito estranho, porque meu, querendo ou não, é um ex E é do passado, entendeu? Não tem porquê ela ficar com ciúmes à toa Então hoje eu vou chegar na Manu Claro, eu vou esconder a câmera em algum lugar O melhor lugar pra esconder a câmera, acho que é ali na cozinha Ou lá na sala, enfim Eu vou esconder a câmera em algum lugar Vou perguntar o porquê que ela ficou com ciúmes Se ela sente alguma coisa pelo Cauã Será que tem coisa com o outro Cauã Com o Cauã Souza, no caso E agora vocês vão saber de tudo Fechou? Então aí, já me segue nas redes sociais Já deixa muito like, ideia de comentário O que vocês querem Se quer Manu e Cauã, se quer eu e a Fernanda Se quer trollagem Se quer série Tudo, tudo, tudo Já deixa aí nos comentários E é isso, agora vamos lá perguntar pra ela Não sei onde ela tá Vou descobrir agora Vou chamar ela Eu acho que o Pedro Já sei, vou chamar o Fala pro Pedro me ajudar Eu vou deixar a câmera aqui Porque a câmera sempre fica aí pra passar os vídeos Então ela não vai perceber que não tá gravando Porque ela sempre fica aí, é normal Daí o Pedro vai achar mais água aqui E vamos ver o que ela tá sentindo Pelos calmos Manu Sente aí Olha os vídeos que tem que passar Não sei se a câmera tá aqui Não acerta eu Sabe por que Hoje, dia 18 de novembro Exatamente, ano de 2022 Você sabe por que eu e João Senna estamos aqui Estamos aqui Nossa, moça Você não dá assim pra poder falar E escrever pra mim não Eu sei escrever pra mim É bloco de notas Mas que lá foi o corretor, Bu Ah, o corretor escreveu errado? É, broco de tijolo Broco de tijolo Você acha que ele será bloco? Bloco de tijolo Broco de tijolo Descreve broco no seu Bólico de tijolo Para a viagem É possível Tá, o pai mudou tudo Peraí, calma Vamos embora Tá Vamos embora Vamos lá, calma Não precisa treinar A gente queria, a gente ficou uma dúvida Eu fiquei conversando com o Pedro Meu, por que você ficou com o seu lindo, calma Calma, se eu não sei Você foi luta Ué, mano, mas... É, a gente vai ter que falar Meio que conversar com você Você vem treinar Então, tá bom Eu sei, mas eu não queria Você sabe, né Então eu não entendi A gente já estava gravando o vídeo Esses dias Ah, a gente já estava certa? É, a gente ficou com ciúmes dele Não, eu não fiquei com ciúmes, não Ficou assim? Não, eu não fui ciúmes Todo mundo percebeu Não, eu não fui ciúmes É porque, tipo assim Eu e ela certas Foi eu todas as meninas A gente tinha um combinado Que, tipo, todas as meninas da grupa A gente tinha um combinado De não pegar nenhum, tipo, ex Nenhum Como não? Não gostava Porque já gostou muito É, viu, a Letícia A Letícia é a Fernanda Hã? Mas, tem a Letícia e a Fernanda Mas a Fernanda não sabe Ela certa está no grupo Eu estou Com as meninas do meu grupo Olha só a Luna que está no grupo Tirando a Lacerda A gente tinha um combinado Que, tipo, ou não? Então você ficou Tipo, assim, mano Você fez uma coisa Que todo mundo me convenou De não fazer E você foi comandato com isso? Hã? Sim Tá sentando, Junior, né? Não, né? Não, 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 não Chega, né? Mas, mano Eu não vou ter ciúmes De, Bruno Eu não vou ficar Ter ciúmes de outro cara Se eu não estou ficando com ele Então você está ficando com o cano? Não, tipo Estou gostando dele Você acabou de falar Você está ficando? Não Ué, foi o que você falou Meu Deus, eu falei errado, então Para de gritar, mano Para de reclamar Para de reclamar Mano, eu não estou gritando Você fala exatamente assim Você fica reclamando Eu não estou reclamando de nada Eu só falei isso Ó, vou fazer certo Ó, vou fazer certo Foi o que você falou Eu vou ficar ficando com o cano Não falou? Tá, então Você foi comandado só Com o combinado Que as meninas tinham feito É que eu acho que o calão O calão não gostava muito, mano Tá bom O calão não gostava muito, mano Tá bom, então fala com ele, ué Então você fala lá com ele Ah, mano era muito bravo, velho Mas agora Agora vamos fazer Vou ter que pegar a conversa Com o calão, mano Onde o calão tá? Rapaziada A gente trouxe calão aqui Para a gente conversar Mano Primeiro A gente conversou com a manuela Sobre aquele negócio lá É que na realidade Mas viu que ficou um clima Bem chato Bem intenso Quando ela Supostamente tinha ficado Com ciúmes lá do calão Que ela certa tinha Meio que dado cima dele Vocês estão ligados, guiado Vocês estão ligados já Ela falou Ela falou que é porque Não fica O grupinho dela Não fica com o ex É, que é uma combinada deles Bem séria Ela assistiu Tá manuela Tipo o ex-crush É Não é ex É tipo a pessoa que você já tenha gostado Que você já teve alguma relação Então tipo Ela falou que foi Com o mandato com isso Que é essa quebra de Ah não Mas só tem isso Sem negócio Com o cuidado Que eles tinham Tá ligado Eu tenho experiência Em gostar do ex Isso só acontece Com o negócio do ex Você também é É mano Você não pode ir Não, isso é verdade A gente concordou A gente meio que concordou com ela Mas sempre ficou pé atrás É Porque tipo Ficou meio suspeito Essa história Óbvio que é estranho Só que ela falou Soltou que vocês estão me ficando Aí daí ela fica De graça com o outro cara Tá ligado A gente já brigou já Pô Tá uma confusão isso Tipo assim Vocês sabem já Que eu sou de boa Mas também mano Não Eu também ficaria bravo Você já viu como é que é Você já viu Eu em ação Você sabe como é que funciona O negócio Mano Eu não sei se eu consigo Ficar sendo feito de otário Piano Pra fazer live Ela falou duas vezes Que eu fazer live comigo Tem a live salva Todo mundo viu Tá no meu canal lá É Tipo Ela falou que ia Eu peguei Iniciei a live Porque esperando ela Coloca a cadeira do lado Até ela vem e esquece Tá ligado Duas vezes em uma passada Igual um bobo Tá ligado Daí me responde Não me atende E daí fica de grato Quanto caro Tudo tá conspirando Tá ligado Ah mano Mas tipo assim Não desiste não Tá ligado Tenta conversar com ela É Ela tá andando meio É meio fora da linha Tem que colocar mais na linha Se realmente isso tá acontecendo Tem que ficar mais na linha Será? Ah sim É mas na real Tem que vir de atitude Dela também Porque se você tá fazendo Sua parte Ela que tá vacilando Tá ligado Eu vou fazer o que eu puder É que eu consegui despedir de trouxa Só Tudo bem que eu não sou nenhum santinho também É Eu vou submeter esse louco aqui também Não sou nenhum Não sim Mas ninguém Tem diferença né nego De ser santo E fazer o negócio certo né mano Por exemplo Você não faz lá de trouxa Até onde você Já errei Já errei Esse negócio é doando Ah não Sim Mas mano Acontece errar e tal Mas agora mancada É uma coisa agora É ficar errando em coisa que você sabe Tá ligado Errar não é feio Não é feio Você persiste no meio Tá ligado Errar várias vezes no mesmo meio Você é louco Deitou agora É ninguém É ninguém É só o tiktok Mas é isso então mano Eu acho que Enquete Ficar solteiro Posso abrir de balada Opinion mulher Mano E vocês aí Que estão assistindo o vídeo Apoio Caella Deixa nos comentários aí Caella está vivo Ou se você quer ver Bicho do Cauã solteiro Perdido nas baladas Você também pode deixar aí Cauã solteiro Comenta aí Ou hashtag Caella A gente quer ver a opinião de vocês E é isso então rapaziada Esse foi o vídeo Agora você sabe a opinião da mamela Você sabe a opinião do Cauã Percebe todo mundo Nas redes sociais aí Deixa nos comentários O que vocês querem Se vocês querem Se vocês querem vídeo Deetrolagem E é isso Valeu Falou Tchau 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 Tchau